e muito bem pessoal do youtube voltando aí galera né com mais um vídeo aí para vocês né para o canal tô aqui pessoal diretamente da pracinha né essa bela praça que vocês estão vendo aqui um parquinho aí de diversões para criança né tá até quebrado aqui furado ó o o telhado aqui dessa casinha vocês estão vendo aí é o centro quebrado ali eu vou subir aqui o drone tô aqui de frente a pracinha pessoal da cidade de cuité de mamanguape pessoal é isso mesmo cuité de mamanguape aqui é o centro beleza então essa é a igreja pessoal da imaculada conceição é deixa eu ver aqui mais alguma coisa é a cuité de mamanguape né ela tem um apelido pessoal aí de chica gorda aí um ginásio aí esportivo mas atrás tem o que muitos dronistas né podemos dizer assim tem medo morre de medo que são essas antenas aqui embaixo com certeza é um colégio aqui onde eu vou passando aqui bem embaixo mesmo dele tem o apelido aí de chica gorda né o gentílico pessoal ou seja quem nasce na cidade é chamado de cuitéense tem uma distância até a capital João pessoa de cerca de setenta e dois quilômetros né tem uma altitude aí pessoal de setenta e cinco metros né acima do nível nível do mar tem umas pessoas ali embaixo acho que já viram um drone né quer ver é correram as crianças ali embaixo saíram correndo com medo e tem a foi fundada em cinco de maio pessoal cinco de maio de 1994 a cidade aí fundada em cinco de maio de 1994 tem 27 anos por ser uma cidade bastante jovem né tem um clima aí tropical quente e úmido o clima é tropical quente e úmido como várias cidades paraibana né tem muitos coqueiros também ó a cidade é assim como em cuité de maio assim como em capim então tá ali o cemitério é da cidade cuité de mamanguape pessoal fica vizinha a cidade de capim né e vice-versa e fica aí próximo também da cidade de maria e sapé municípios paraibano pessoal tem uma população aí o último censo aí de 2021 a sua população foi estimada em seis mil trezentos e sessenta pessoas seis mil trezentos e sessenta pessoas olha aí o açude aí secando esse açude aí é com certeza ele era bem mais cheio do que é hoje e mais um ginásio ali poliesportivo e com certeza o ginásio de um colégio né acredito eu não sei mas acredito eu que pelo tamanho deve ser o colégio é pertencente aí ao estado né esse colégio aqui ó e deixa eu ver aqui pessoal um pouco da história da cidade ó a cidade de cuité de mamanguape teve sua origem a partir da da criação olha aí o colégio a partir da criação de três fazendas pessoal denominadas de faco sempre e pertencente a chica gorda olha só isso aí parece ser um açude né pessoal aqui embaixo onde até queimaram ali tem um outro lado ali verde e parece se for tá seco eu vou começar aqui de novo a cidade de cuité de mamanguape teve sua origem a partir da criação de três fazendas pessoal denominadas de faco sempre pertencente a chica gorda que deu início ao povoado pessoal denominado de cuité da chica gorda por volta aí dos anos de mil setecentos e setenta e três a mil oitocentos e trinta e três né obviamente é uma cidade quando por exemplo é fundada em cinco de dezembro de mil oito mil novecentos e cinquenta obviamente ela não não é dessa época galera é bem muito mais antiga né do que isso mas é a a partir da emancipação política né que se originalmente vira cidade não é isso é uma cidade aí bem verde pessoal tá o e as árvores estão verdes aí os terrenos lá na frente em volta tudo seco é tudo seco mesmo pessoal olha só que triste né várias cidades paraibana com região paraibana inteira né pessoal é a região do brejo né curi mataú também tá bem seco o sertão eu acredito que nem se fala né o sertão deve estar muito seco também o sertão paraibano e aqui parece ser um pequeno loteamento aqui onde eu vou passando aqui com o drone né as ruas que não estão estão calçadas e para frente galera não tem nada somente secura né os terrenos as terras os sítios tudo seco galera infelizmente a paraíba tá passando por um um momento de crise hídrica que a maior galera dos últimos 90 anos e a maior crise hídrica é essa pessoal dos últimos 90 anos é bem triste isso né aqui embaixo um ônibus escolar e você que é de fora aí que deseja visitar as cidades paraibana inclui também ó Cuité de Mamanguape galera na sua lista Cuité de Mamanguape Capim Mamanguape porque tem Cuité de Mamanguape e tem Mamanguape galera Capim como eu falei né que é vizinho a essa cidade aqui Cuité de Mamanguape Maria Sapé Espírito Santo enfim pessoal paraibinteiro está de braços abertos e para vocês então aqui tá o estádio Municipal galera da cidade Olha só ele até bonito hein gramado aí tá sendo irrigado tô via ao nome o Pereirão bem legal mesmo olha tem arquibancada ali ó no canto e aí para o drone agora ficou meio doido aqui é legal mesmo galera então vou voltar aqui porque a bateria pessoal o vento tava bem forte mesmo a bateria foi embora eu tô aqui com 30% apenas vou voltar olha só como aqui tá verdinho pessoal aqui embaixo parece que esse terra esses terrenos aqui são meio úmidos né talvez passe alguma espécie de rio aí um caminhão ali embaixo com a caçamba levantada e é isso galera quem não for inscrito aí podendo se inscrever aí no canal visto por último certo eu vou agradecer muito galera vamos ajudar a pessoa o YouTube o paraibano bater a meta dos 100 inscritos aí ganhar a plaquinha do YouTube se inscreva você vai na opção todas né no Sininho para receber todos os vídeos todas as notificações de vídeos momento que eu vou estar respondendo aí todos os comentários compartilhem esse vídeo nas redes sociais sejam todos bem-vindos a esse simples e humilde canal pessoal então aí tá a igreja Imaculada Conceição tem uns parquinhos aí o carrocél o carrinho né parece que são as motos também bem legal mesmo pessoal essa pracinha aqui eu tô bem ali ó do lado ali embaixo de da marquise de uma casa pessoal tá bem forte o sol ou o pessoal aqui ó fazendo o trabalho aí do recolhimento do lixo é os garis não parece que ele até olhou para o drone um deles e é isso pessoal é e os trabalhadores aí dignos né merecem todo respeito obviamente e aqui é pessoal onde acontece a feira né inclusive quando eu cheguei aqui o rapaz disse que tava ocorrendo a feira mas acredito que deve terminar cedo né vídeo aí gravado no domingo já era mais de 10 horas aí o horário aqui onde foi feito esse vídeo ali atrás um loteamento ó como eu falei para vocês parece ser um loteamento ou melhor o campo lá atrás então estão aí as barraquinhas ó tradicionais ó feita de ripa né caibro e aquela lona ali ó preta azul amarelo enfim galera vou tá descendo aqui o drone agradecendo a vocês né os garis aí fazendo o trabalho né dignamente obviamente né pessoal todo trabalho é digno e honesto a praça bem bonita aqui pessoal eu nem me informei qual que nome dessa praça é aqui onde é que eu tô então é isso aí galera foi agradecendo a vocês um forte abraço fiquem todos com Deus e nos encontramos no próximo vídeo pessoal muito obrigado a todos